A lavadeira no rio, muito lençol pra lavar Fica faltando uma saia quando o sabão se acabar Mas corra pra beira da praia, veja a espuma brilhar Ouça o barulho bravio das ondas que batem na beira do mar Ouça o barulho bravio das ondas que batem na beira do mar O vento soprou, a folha caiu Cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio O vento soprou, a folha caiu Cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio Corrida, tu sai da janela, deixa esse moço passar Quem não é que é bela, não pode se descuidar Corrida, tu sai da janela, que as moças desse lugar Nem se demora a donzela, nem se destina a casa Nem se demora a donzela, nem se destina a casa O vento soprou, a folha caiu Cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio O vento soprou, a folha caiu Cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio O vento soprou, a folha caiu O vento soprou, a folha caiu Cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio O vento soprou, a folha caiu Cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio O vento soprou, a folha caiu Cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio O vento soprou, o vento soprou O vento soprou, a folha caiu Cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio O vento soprou, a folha caiu Cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio O vento soprou, a folha caiu